Ela dormiu no calor dos meus braços E eu acordei sem saber se era um sonho Algo tempo atrás, eu sei te dizer Que eu nunca caí nas suas amadilhas de amor Daquele amor, a sua bandeira Perdendo o meu tempo a noite inteira Não mandarei cinzas e rosas E penso em contar os nossos segredos Daquele amor, a sua bandeira Perdendo o meu tempo a noite inteira Ela dormiu no calor dos meus braços E eu acordei sem saber se era um sonho Algum tempo atrás, eu sei te dizer Eu nunca caí nas suas amadilhas de amor Daquele amor, a sua bandeira Perdendo o meu tempo a noite inteira Daquele amor, a sua bandeira Perdendo o meu tempo a noite inteira Ela dormiu Ela dormiu Ela dormiu Ela dormiu E aí